A Vale é um pouco parecida com a Bradespar, mas diferente ali, né, da questão do canal de baixa que a gente encontra aqui, a gente encontra mais na realidade uma consolidação de topo, né. A gente vê que o papel aí, de área semanal, tem clara, né, topo histórico, tendência fortíssima de alta, acima de todas as médias móveis, curtas e longas, e de fato aí, né, nesse patamar de topo histórico, tem feito uma consolidação, né, que a gente chama, figura da análise técnica aí, semelhante a um retângulo, né. E dentro dessa consolidação lá vem trabalhando, né, até que rompa, e de fato aí também, né, atinge aí novos patamares de máximo histórico. Então também segue aí, né, no meu viésa, um cenário bem positivo para as duas empresas. Tá certo, Vitor. E outra ação que também chamou muito a atenção, né, desde ontem, foi a ação do Banco Inter, né, BID11, que hoje conseguiu fechar uma alta ali, leve alta de 0,84%. Ontem já tinha fechado uma alta, se salvo engano, a gente até falou ontem com uma lista fundamentalista sobre ela. Perfeito. BID, na realidade, hoje ela teve uma notícia também, fato relevante, se não me engano, né, teve a questão do aumento ali do patrimônio da companhia, né, se foi um aumento de capital, alguma coisa nesse sentido. Eu acho também que, né, deu uma utilizada em relação ao mercado. Na realidade, BID, né, também, como a Vale, vem numa tendência, né, bem forte de alta, né, recentemente aí fazendo uma consolidação, né, com uma figura aí parecida a uma flâmula de alta, que é uma figura aí de continuação, né, depois de uma forte movimentação, impulso autista. E aí a gente tem, né, a formação dessa figura, semelhante ao triângulo, né, com topos descendentes e fundos ascendentes, né, e recentemente, né, anteontem, fez esse rompimento, apesar do baixo volume aqui, isso aqui também me chama atenção, mas aqui ainda tem um viés positivo e acredito que se consolide, né, de fato aí, fazendo rompimento dessa figura, buscaria aí novos alvos. Então, a princípio, BID, pra mim, é um cenário bem positivo, né, podendo testar essa primeira região de resistência que já testou, né, chegou muito perto esses dias e testando a próxima região de máxima história. Depois disso, caminho aberto também para novos alvos.